A nova projeção para o crescimento da economia neste ano é de 5,18%. A informação é do boletim Focus do Banco Central, que levanta dados com especialistas do mercado financeiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Por esse boletim, a gente pode sentir mais ou menos as expectativas do mercado. E o mercado, podemos falar com tranquilidade, está muito otimista em relação ao crescimento do PIB. O PIB aumentaram as suas expectativas, então, de um crescimento de 5,05% para 5,18% até o final do ano. Junto com o crescimento do PIB, no entanto, cresceu também a expectativa em relação à inflação, ou seja, ao IPCA, que é o índice oficial e mais usado pelo governo. A expectativa em relação ao IPCA é que ele seja, alcance até o final do ano, um valor acima de 6%. Estava em 5,97% na semana passada, agora já ultrapassa 6,07%. Para conter esse índice, o mercado acredita que o governo vai recorrer ao aumento da taxa Selic, que, segundo o mercado, deve chegar a 6,5% até o final do ano, mas é a mesma expectativa em relação à semana passada. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.